Olá pescadores, hoje venho partilhar uma experiência convosco de uma situação que nos aconteceu no surfcasting e começo por vos mostrar esta fotografia que vocês agora aqui veem e é disto que eu venho falar como é que nós fizemos esta pesca e como é que nós lá chegamos e é isso que eu queria partilhar convosco, é uma dica muito valiosa, consideramos uma dica muito valiosa, alguns de vocês já vão saber certamente, mas os mais novos se calhar não e mesmo os mais velhos e pessoas com mais experiência como nós, com mais experiência como nós, se não fosse aquilo que nós achámos que devíamos fazer, o que tinha acontecido é que tínhamos levado uma grade e em vez de levar uma grade apanhámos mais de 7 kg de peixe e pedimos ter apanhado mais e vamos nos explicar o que é que então aconteceu. Bom, o mais importante, quando se vai para a pesca, Portugal tem uma costa tão grande que o mais importante é nós percebermos o que é que estamos a fazer, em vez de chegar a uma praia e onde paramos o carro e onde ficamos, e isso acontece a muitos pescadores portugueses, portugueses e não só, acontece a muitos de nós, é onde paramos, é onde ficamos, e depois levamos grados, uns atrás das outras, porque na verdade não fazemos a leitura do mar de forma correta, não sabemos perceber a praia, se devemos estar a buscar naquela praia, a vazar, a encher, enfim, uma série de coisas, depende depois do meio da lua, depende, enfim, depende de tanta coisa que as variáveis são tão grandes, que na verdade depois o que acontece é que nós não percebemos aquilo que estamos a fazer. E o segundo aspecto, para além de saber fazer bem a leitura do mar, é de facto levar o isco o isco correto, e colocar o isco no pesqueiro de forma bem apresentada, e foi isso que nos aconteceu. Nós chegámos ao pesqueiro, nós chegámos ao pesqueiro, na verdade tínhamos ido a duas praias antes, mas não gostámos do pesqueiro, e depois chegámos a uma praia com o pesqueiro porreiro, e levámos três iscos. Levámos três iscos porque, na verdade, não se deve levar apenas um isco, se levar só um isco, enfim, corremos um risco muito maior de não apanhar peixe, porque o peixe pode não estar a pegar nesse isco, e é isto que eu vos queria falar, que é, qual é que é o isco fundamental para se pescar no surf casting, principalmente para quem faz surf casting noturno, como nós, que trabalhamos e só conseguimos pescar muitas vezes 99% à noite. Bom, dizia eu, chegámos ao pesqueiro e montámos uma cana com casulo, outra cana com a mesma, preocupo com a mesma branca, porque o peixe tem um isco que nós raramente usamos, mas ali naquela zona o peixe come a mesma e nós, é um isco com que o peixe pega bem, e nós levámos, e levámos outro isco, que agora nem interessa para o caso, só para não bralhar. Bom, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que as 3 canas estavam no pesqueiro, isto é que nós vos queríamos passar, as 3 canas estavam no pesqueiro, e só uma cana tirou o peixe, e os 7 kg de peixe que nós tirámos, tirámos com uma única cana, e essa cana foi sempre com o casulo. As outras canas que estavam a pescar com outros 2 iscos, isto é exatamente como vos estou a dizer, não tocaram o peixe. E só para tirar as dúvidas, o que depois fizemos foi, colocámos as canas ali a 3, 4 metros umas das outras, com muito cuidado para não embrulhar umas nas outras, todas no mesmo pesqueiro, a cana que tinha o casulo foi a cana que abanhou o peixe. E foi assim a noite toda até acabar o casulo. Portanto, na verdade, o que acontece foi que as outras canas não conseguiam, nós fizemos uma coisa tonta, que é depois a cana que tinha o casulo, tirámos o casulo, e chegámos depois com os outros iscos, a colocar no mesmo pesqueiro, e o peixe pura e simplesmente não me cava nos outros iscos, e portanto só pegava no casulo. E eu penso que não vos quer faltar a verdade, mas eventualmente ter umas 3 caixas, 3 pacotes de casulo para cada um de nós, que rapidamente se esgotou 3 pacotes de casulo, ainda por cima quando ele é pequeno, nós costumamos pôr 2 casulos, quando ele é um casulo bom, um casulo deste tamanho, põe-me-se apenas um casulo, mas às vezes quando as marés são marés de quarto, os apanhedores de casulo apanham um casulo mais pequeno, porque não conseguem ir mais longe, porque as marés não tiram tanta água, portanto não conseguem chegar ao casulo maior, e quando são marés de quarto, o casulo não é tão grande, é casulo mais pequeno, e portanto às vezes gastamos até 2 casulos num bonitiscado. Moral da história, o que aconteceu foi que nós, com 6 pacotes de casulo, fizemos aquela pesca, que há bocado partilhei convosco, e quando acabou o casulo, acabou a nossa pesca. Portanto, estivemos depois lá a pescar essencialmente mais uma hora, portanto estava cheio de atividade, mas cheio de atividade para depois quem tinha casulo. Na verdade, vou dizer isto nem tão brincadeira, porque não havia ninguém no pescairo à nossa volta, só nós estávamos naquele pescairo, mas o que aconteceu foi que, se tivéssemos lá 10 pacotes de casulo, teríamos passado os 10 kg de peixe sem problema, porque havia de facto muita atividade naquela noite, e tínhamos conseguido fazer uma correta leitura do mar, e tínhamos conseguido chegar à praia que nós queríamos, e estar no pescairo que nós queríamos. O que é que sai deste vídeo? Sempre que forem à pesca à noite, e esta é a dica deste vídeo, mesmo para pescadores muito experientes, uns mais que outros, ainda por cima o casulo é dos iscos menos caros. Eu não digo mais baratos, porque eles são todos caros, é dos iscos menos caros. E vocês, sempre que forem para a pesca, à noite, bem bem, sempre casulo. Sempre casulo. Podem levar outros iscos, mas o casulo à noite de facto é rei. O casulo brilha à noite, ele tem aquele brilho, quando se tira um casulo vivo, vê-se aquele brilho. Ele faz contraste no fundo. O fundo, como possessa, entra a areia, o fundo da areia, que é um fundo bege, e um casulo negro, ele faz contraste. E o peixe aprecia muito o casulo à noite. Portanto, o que aconteceu foi que, se nós não tivéssemos levado casulo, o que tinha acontecido é, embora tivéssemos feito uma correntíssima leitura do mar, porque a prova disso foi a pesca que nós fizemos, não tínhamos tocado no peixe. E tínhamos levado um bagrado, não pelo primeiro fator, mas pelo segundo. Porque não tínhamos o isco certo ali. E o isco certo é leve em casulo para pescar à noite. Se tiverem que escolher um isco para pescar à noite, é o casulo. O casulo ensina-nos que, de facto, é um isco universal. É um isco que o peixe pega muito bem. Como eu disse, é um isco que brilha. E é um isco que acaba por safar muitas vezes a grave. É evidente também há outros iscos fantásticos para pescar à noite, mas bastante mais caros. E, portanto, nem vou agora tocar nesse assunto. O ponto e o que eu partilho convosco neste vídeo é, vocês querem ir à pesca à noite, levem casulo, aprendam a ler o mar. Não custa nada partilhar convosco. Como vocês sabem, nós temos um curso de surfcasting que tem tido, as pessoas que o compraram, adoram. Tem influído imenso. Estão no grupo do Facebook. Se quiserem, também podem dar lá um salto para ver como é que o curso funciona. Está aqui o link. Está no blog, está no segredosdepesca.com.br. Mas o que é importante agora deste vídeo é, levem sempre casulo à noite para evitarem desgostos de haver atividade no pesqueiro e o peixe não pescar porque, pura e simplesmente, não pega no isco que a gente quer. Está bem? Portanto, este era o vídeo. Esta era a dica porque é uma dica muito importante, porque, na verdade, é uma partilha de uma experiência nossa, de uma experiência própria e nós devemos partilhar uns com os outros e, principalmente, para quem está a iniciar e tem menos experiência, é isto que deve levar deste vídeo. Um abraço para vocês. Gostaram do vídeo? Façam o vosso like. O objetivo do vídeo foi ensinar-vos que este isco é fundamental. Façam o vosso like. Um forte abraço. Divirtam-se. Vão pela sombra, como se chama de exigir e boas pescas. Até para a semana. Um abraço, pessoal. Obrigado.